A Náusea de Te Ver Desventrar todo o meu ser faz-me vomitar Palavras que ao sair acabam por refletir o meu medo de dar O ruído de fundo é o barulho do mundo a desconcentrar E toda a sinergia traz à luz um novo dia para mergulhar Aperto o sol, um deserto de ideias a flutuar Aperto fica concreto O desejo de me afundar A mensagem é crítica e confunde naquilo que diz Quando já não se aplica destrói a sua matriz Surge um cirurgismo no tempo em que já nada o quis Pode virada ao contrário para a morte de tudo que fiz Até te peço desculpa se pensas que eu quis ser Deus Pois foi minha culpa de não saber dizer adeus Eu vivo no passado Que me foi encostado Naquele bocado Em que fui caçado Era tão bom poder voltar a ver o teu olhar Era tão bom poder voltar a ver o teu olhar E se o teu olhar Tartar levar ao teu olhar O teu olhar 2 2 Legenda Adriana Zanotto